E vamos saber se hoje realmente é o seu dia de sorte. Confira sua aposta até o fim. Bolas posicionadas, vamos começar valendo! Muito bem, as 31 bolas já estão no nosso globo, no nosso terceiro globo. E vamos saber então se hoje é o seu dia de sorte. Primeira bola sorteada, bola laranja número 29. Segunda bola, bola verde número 13. Terceira bola, bola branca número 10. Quarta bola, bola preta número 17. Faltando três bolas, acredite na sorte, aposte sempre nas loterias caixa. Muito bem, quinta bola, bola rosa número 06 com sinal indicativo na sua base. Sexta bola, bola azul número 15. E pode ser agora, acredite daí que a gente sorteia daqui. Chegou! Bola verde número 03. E vamos confirmar então os sete números sorteados do dia de sorte. Muito bem, senhoras auditoras, dia de sorte e hoje concurso número 542. Números sorteados 29, 13, 10, 17, 06, 15 e 03. As senhoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Vamos aguardar então a validação do sorteio através da central da Caixa. Em Brasília temos a validação. Muito bem. Então, agora que nós já conhecemos os sete números do dia de sorte, nós vamos conhecer então o número do mês da sorte, que está hoje no nosso quarto globo. Bolas posicionadas, valendo! E vamos lá, já temos a bola sorteada. Bola preta número 07, que corresponde ao mês de julho. Vamos confirmar então com as nossas auditoras populares. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam que o número sorteado para o mês da sorte é a bola preta número 07, que corresponde ao mês de julho? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Vamos aguardar então a validação do sorteio do mês da sorte através da central da Caixa em Brasília. Ok, sorteio validado. Tchau. Tchau.